Temos a nossa centésima décima terceira conversa para abordar o Cormorão, não é verdade Gonçalo? Olá, tudo bem? Olá, Zé, tudo. O Cormorão, que enfim, é um nome, eu às vezes uso na brincadeira, mas sabes que no Brasil a este grupo de aves usa-se mesmo o nome Cormorão. Sim, 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 por isso é que eu também sei. E em espanhol é Cormorão, em francês é Cormorão, em inglês é Cormorante, em português nós usamos mais o nome Corvo Marinho, e concretamente para esta espécie é o Corvo Marinho de faces brancas. Houve alguns no tempo, alguém que se virou para mim e disse, ah, Corvo Marran. Corvo Marran, pois. Faz sentido. E eu fiquei naquela, olha, pois é, nunca tinha pensado no assunto. Pois, o Corvo Marinho de faces brancas eu vi pela primeira vez no estuário do Tejo, que como já dá para perceber começou a ser um local de visitas regulares, o que não surpreende porque na altura eu morava em Lisboa. Uma semana depois das perdizes, isto agora no dia 19 de novembro de 1988, portanto uma semana depois, se a memória não me falha, não foi em Pancas, mas sim em Alcochete, ali na zona das Hortas, já não sei, eu nas minhas notas disse só que era no estuário do Tejo, não me recordo do local exato, mas penso que terá sido nas Hortas com o meu tio. Até tenho essa vaga memória de ter ido lá com o meu tio, mas já, agora não tenho a certeza se foi, se não foi. Por acaso também não será o detalhe mais relevante. O que eu acho que aqui vale a pena também pensar um bocadinho é, como é que uma ave que é tão comum, tão fácil de identificar, e que ainda por cima está presente no estuário, só aparece na minha lista na posição 113? É verdade, explica-lhe então isso. Bom, a explicação é esta. Eu comecei, embora tenha começado a minha lista em dezembro de 87, eu só comecei a dedicar-me assim um bocadinho de forma mais intensiva à observação de aves na primavera de 88, a partir assim de abril, maio. Só que nessa altura praticamente não há cá cores marinhos de faces brancas. Depois é verdade que eu andei a fazer um inter-rail lá por terras da Escandinávia e do sul de Inglaterra, mas isso é uma zona onde a espécie, pelo menos na altura, também não ocorria. E, portanto, o meu primeiro contacto acaba por ser no inverno. Eu, quando estive no Algarve, no final de setembro, início de outubro, aquela vez que eu fui à ponta da piedade, quando registrei os pombos das rochas genuínos, estavam lá uns cores marinhos posados nos rochedos. Mas eu depois, na altura, tive dúvidas. Primeiro até me pareceram de crista. Até os registrei como sendo de crista. Depois, quando voltei para a Associação Rocha, comentei com o Peter Harris e ele olhou para mim com uma certa estranheza. De crista ali. Não seriam de faces brancas. E eu, como não tinha muita experiência e os bichos estavam longe, acabei por ficar na dúvida e não os registrei. E, então, é nesta visita ao Estuário do Tejo, já em meados de novembro, que eu, finalmente, vejo os cores marinhos de faces brancas como deve ser. Porquê? Eles são invernantes, ocorrem no estuário, mas é preciso dizer que, nesta altura, portanto, há 36 anos, eles eram muito menos numerosos do que são hoje. Não eram raros, nunca foi uma espécie rara, mas não era, de maneira nenhuma, tão abundante como é hoje. Portanto, os números cresceram de forma exponencial. Portanto, o motivo de eu ter visto esta espécie, enfim, já relativamente tarde na minha lista, teve a ver com o calendário em que eu comecei a fazer observações, os locais por onde eu andei também e o facto da espécie ser menos abundante do que é hoje. É uma espécie que foi identificada por Líneo, porque, apesar de tudo, ela distribui-se também pela Europa à fora, não é? Sim, se bem que a presença da espécie na Suécia e na Finlândia e nesses países do Báltico é algo relativamente recente. Eles ocorriam já no norte da Europa, mas era apenas nas zonas costeiras, principalmente na Noruega. Portanto, o Líneo, efetivamente, descreveu esta espécie, embora não haja uma indicação precisa qual foi o caldo da colheita. Sabe-se apenas que foi na Europa, mas como eles tinham uma distribuição muito costeira nessa altura, presume-se que tenha sido ali nas costas da Noruega ou, eventualmente, em certas zonas da Suécia. E era Pelicanos Carbo, não é? Como? Pelicanos Carbo, não é? Pelicanos Carbo. Portanto, ele colocou isto no mesmo género dos Pelicanos, tanto que eles estão na ordem dos Pelicaniformes, embora estejam numa família diferente. Agora, o que é que acontece? Eu não sei porque é que ele colocou nos Pelicanos Carbo, talvez tenha achado, como ele também tem assim uma espécie, uma bolsa gular, não é? Exato, exato. Embora não tão grande como há dos Pelicanos, ele achou ali certas parecenças. Aliás, deixa-me corrigir aqui uma informação que eu acabei de dar. Eles estavam na ordem dos Pelicaniformes, mas com as alterações taxonómicas recentes, esta ordem foi dividida e eles agora estão numa ordem diferente, juntamente com os Ganses Patolas, que é a ordem dos Suliformes. Portanto, considerou-se que, afinal, eles não são assim tão próximos dos Pelicanos como se pensava. Mas, efetivamente, o nome original, dado pelo Ineu, que, como nós sabemos, classificava as espécies mais com base em semelhanças morfológicas do que com base noutros critérios que apareceram mais tarde, ele chamou-lhe Pelicanos Carbo. Depois, mais tarde, é que aparece este género, então, Falacrocorax, que aparece logo a seguir pelo Brisson. Eu já falei anteriormente do Brisson, que era um naturalista francês, que cunhou uma data de nomes para aves, incluindo uma data de géneros. Os nomes do Brisson nem sempre foram aceitos porque ele não seguia a nomenclatura do Lineu e, portanto, aquilo nem sempre respeitava as regras, mas ele propôs uma data de géneros que acabaram depois por ser aproveitados quando, mais tarde, se decide reclassificar certas espécies. E o género Falacrocorax foi proposto pelo Brisson em 1760, portanto, dois anos depois do sistema natura do Lineu, que é de 1758. Portanto, o Lineu, Pelicanos Carbo, e logo a seguir o Brisson propõe Falacrocorax, que é o nome que se mantém até hoje. Porque, exatamente, e o Carbo já era fator comum. O Carbo foi um nome dado pelo Lineu. Carbo é um nome que vem do latim e que significa carvão. Portanto, é certamente uma referência à cor da plumagem desta ave. O Falacrocorax, o tal nome proposto pelo Brisson, vem do grego, supostamente vem de Falacrocorax, que significa cormorão ou corvo marinho, mas é uma palavra composta em que Falacrox significa careca, portanto, sem cabelo. Talvez uma referência ao facto de eles às vezes ficarem ali com aqueles pelos brancos da cabeça, não sei. E o Corax é de corvo. Portanto, é uma espécie de corvo careca, corvo carvão. É o que isto significa. Assim, numa tradução muito direta e muito livre, é o que este nome significa. Pois, acontecem aqui coisas interessantes quando se começa aqui a estudar esta espécie. Uma das coisas que eu achei curioso foi um bocado a disparidade de mapas que eu consegui encontrar com a distribuição da espécie. E num deles, por exemplo, que acho que até é o que está na Wikipédia, sim, estou a confirmar, exatamente, a espécie aparece desde a Austrália, Nova Zelândia, Austrália, algumas das ilhas ali do Pacífico, depois também na Ásia, Índia, Índia, China, sim, até o Japão. Por aí fora. E depois quando olhamos para a Europa, curiosamente, tirando assim, França e Inglaterra, aquilo tem uma mancha mais ou menos contínua, depois é uma série de pintinhas espalhadas assim e curiosamente Portugal até está fora desta área de distribuição, o que me deixou assim um bocadinho olhar para isto, principalmente talvez porque eu ando aqui muitas vezes na zona de Setúbal, onde eles são muito abundantes, fiquei assim, mas como é que raio é possível? O que acontece? Depois temos costa africana, também ali uma parte da costa dos Estados Unidos e Canadá, e depois ali para cima para a Grunlândia também, isto é uma raio de uma distribuição muito estranha. Bom, há aqui várias coisas a dizer, em primeiro lugar, este mapa que aparece na Viquipédia, e que aparecem, ou aparecem em vários outros sítios, que eu acho que pelo menos alguns deles já atualizaram, muitos dos mapas que circulam por aí, e eu quando digo por aí estou-me a referir à internet de uma forma geral, muitos dos mapas baseiam, se o tiveram como origem, os mapas originais publicadas na enciclopédia Birds of Western Palearctic, que foi publicada, aquilo teve vários volumes, portanto aquilo demorou bastantes anos a publicar, mas começou a ser publicado em 1977. E esses mapas, em muitos casos, em muitos casos, não refletem a realidade de hoje. Estão, enfim, por um lado refletem a realidade, no caso do Corvo Marinho, que aparece no primeiro volume, aquilo foi publicado em 1977, portanto reflete a realidade nos anos 70. E por outro lado, refletia também o conhecimento da altura, hoje em dia sabemos muito mais. O problema é que estes mapas que foram publicados no Birds of Western Palearctic, que na altura, era o melhor que se conseguia fazer, foram sendo replicados nos mais variados sites. E, por exemplo, no site da BirdLife International, que é a organização de referência para a conservação das aves, nós vamos lá ver o mapa, e aparece exatamente o mesmíssimo mapa, com os mesmos pontinhos só na Península Ibérica, que é esse que aparece na Wikipédia também, depois com as costas da Grã-Holândia, dos Estados Unidos, e depois descendo até a Austrália. E depois, ou seja, a BirdLife replicou os mapas que vêm no Birds of the Western Palearctic. Depois, o Birds of the World replicou os mapas que vêm na BirdLife. A Wikipédia provavelmente também. E o problema disto é que depois, ninguém tem a preocupação de atualizar os mapas. Eu já várias vezes contactei... Mas no Birds of the World já aparece aqui uma diferença... No Birds of the World já atualizaram. No Birds of the World já atualizaram. Por exemplo, quando aparece já a África do Sul... Já, já atualizaram. Não, a África é outra situação. Já lá vamos. O que é que acontece? Eu já contactei, por mais do que uma vez, a BirdLife, manifestando-lhes, obviamente, a minha... Como é que eu ia dizer? O meu descontentamento, talvez seja a palavra mais certa, pelo facto dos mapas estarem todos desatualizados e não refletirem as distribuições atuais. E, portanto, a informação que eles estão a dar aos leitores, aos visitantes do site, é uma distribuição que não tem a ver com a realidade. E eu pedi-lhes, epá, por favor, atualizem os mapas e indiquei já várias espécies em que isto acontece. E até creio que o Corvo Marinho de Faces Brancas foi uma delas. Só que eles respondem, ah, pois e tal, mas isto são muitos mapas e não sei o quê. E nós estamos a dar prioridade às espécies que estão ameaçadas e, de facto, essas dos mapas têm sido atualizadas. Eu percebo isso. Só que o que eu não percebo é como é que se mantêm online mapas que estão desatualizados. Acho que devia haver mais investimento na atualização dos mapas, porque esta informação, se quisermos visual, é muito importante para nós termos a noção das distribuições. Também já falei com a equipa do Birds of the World no sentido de atualizar vários mapas. Também tenho a ideia que lhes falei desta situação. Mas isto são solicitações que eu vou fazendo para as espécies cujas distribuições eu conheço melhor. Provavelmente há muitas outras em que as distribuições não estão corretas e eu não conheço tão bem. Pois, exatamente. E nem esquece de nos avaliar isso. Só que o problema aqui é, de facto, que todas estas entidades foram beber a uma fonte que é muito antiga e que não corresponde à distribuição atual. Portanto, sem querer estar aqui a bater mais no ceguinho, eu acho que quando nós olhamos para estes mapas que estão online, devemos sempre ter alguma cautela porque não sabemos se eles estão a refletir de forma rigorosa ou não a distribuição conhecida. Relativamente à questão da África, que, por exemplo, na BirdLife aparece pintado, mas no mapa da Wikipédia, não. A África está praticamente vazia, abaixo do Sara, só aparece a costa africana até ao Senegal. O que se passa é que há depois aqui uma questão taxonómica, porque o corvo marinho de faces brancas tem seis subespécies, seis, enfim, às vezes há quem considera mais, só que a subespécie que ocorre abaixo do Sara, que é a Falacrocorax carbo lúcidos, que é assim mais branco por baixo, há quem defenda que se trata de uma espécie separada que é o Falacrocorax lúcidos. E mesmo em relação aos que ocorrem no noroeste africano, que é a subespécie Falacrocorax carbo marocanos, também há quem considere que deve ser classificado como espécie distinta. Portanto, quando quem está a desenhar o mapa considera que aquilo é uma espécie distinta, essa parte vai ser apagada da distribuição porque passa para um mapa diferente. Portanto, isto ajuda um bocadinho a tornar a situação ainda mais confusa. Espero ter-me conseguido explicar bem. Certo. Quando se vai ver aqui os mapas do Atlas de 2022, também houve aqui uma coisa que me chamou a atenção. As quadrículas que são assinaladas são as quadrículas onde há a nidificação confirmada. Exatamente. Ok? Pronto. Quando vamos para o mapa de abundância, pronto, eles coincidem mais ou menos com as quadrículas que são assinaladas, mas curiosamente há muitos sítios onde nós sabemos que a ave é abundante, mas não nidificante. E quando vamos para a comparação com o Atlas anterior, aqui é que eu fiquei realmente surpreendido. Todos os pontos que estão assinalados não existiam no Atlas 2. Não, não existiam porque o primeiro registro de nidificação de coros marinhos de faces brancas em Portugal são mais recentes do que o Atlas 2. Concretamente, o Atlas 2, o segundo Atlas, foi feito desde 1999 até 2005. E o primeiro registro de nidificação em Portugal, que é dado, que é obtido na barragem da Alqueva, dá-se apenas em 2007, quando é detetado um ninho ativo e em 2008 quando são detetados três ninhos. Portanto, e depois obviamente começou-se a espalhar e agora já nidifico em vários locais do Alentejo e do Ribatejo. Mas o primeiro registro é posterior ao final do segundo Atlas, daí que no segundo Atlas a espécie nem sequer estava apresentada como sendo uma ave nidificante. Entretanto, já se expandiu e como se pode ver no mapa do Atlas, portanto, já está em talvez umas 20 e tal quadrícolas, ela é colonial, portanto, nidifica normalmente em árvores, com colónias que podem ter algumas dezenas de ninhos, às vezes misturados com garças ou segonhas, por exemplo, e é provável que se continue a expandir porque tem havido uma expansão bastante acentuada em toda a Europa. No entanto, para observar, não precisamos de ir para o interior do país, conseguimos nos juntar à costa observar estas espécies. O Atlas reflete as populações nidificantes. estamos a falar das colónias e estamos a falar da época de primavera. Portanto, para quem quiser observar a espécie, o que é que tu recomendas? Na época dos ninhos tem que ser nas colónias que são a maioria no Alentejo e quase todos no distrito de Évora normalmente em árvores junto a barragens. Mas fora da época dos ninhos e principalmente no outono e no inverno nós assistimos à chegada de muitos milhares de indivíduos que se distribuem pelas zonas úmidas do nosso país, tanto no litoral como no interior, mas em maior número nos grandes estuários. Portanto, eu acho que o sítio mais fácil para ver a espécie em quantidade é nos estuários, nos maiores estuários, nomeadamente no Tejo, no Sado, na Ria Formosa, noutros estuários de norte a sul do país, portanto, o número de indivíduos varia. Depois também aparecem alguns em ilhéus rochosos ao pé do mar e aparecem em certas barragens ou rios do interior. E às vezes até em quantidade considerável. Portanto, normalmente perto de água, até porque eles se alimentam quase exclusivamente de peixe e, portanto, eles frequentam zonas úmidas onde haja peixe em abundância. E estes casos de nidificação é tudo da mesma subespécie? É, é tudo da subespécie continental que é a subespécie sinensis. Eu faço só um parênteses para dizer há coisa de, penso que dois anos, fizemos um webinário em que apresentámos informação muito detalhada sobre a situação desta espécie na Europa, sobre a expansão que teve. O webinário está, a gravação está no portal Aves de Portugal, no canal YouTube, portanto, é um webinário que faz o retrato todo da expansão e aquilo está lá tudo apresentado em detalhe, mas de forma muito resumida eu posso dizer, na Europa temos duas subespécies, temos a subespécie nominal, que é o Falacrocorax carbo-carbo, que tem uma distribuição estritamente costeira, portanto, nidificam em zonas escarpadas junto ao mar e noutros sítios mesmo ao pé da costa, e que ocorre principalmente, portanto, o carbo-carbo ocorre principalmente na Noruega, como eu já referi, e nas Ilhas Britânicas e, portanto, Ilhas Britânicas estamos a falar de Inglaterra e Holanda, na Islândia e na costa francesa. Portanto, se nós vemos então cá dessa subespécie, vão nidificar para outras paragens. Sim, mas esses aparecem no inverno, aparecem junto à costa também, esses são estritamente costeiros, é aquilo que nós podemos chamar o corvo marinho de faces brancas atlântico, portanto, é uma ave de mar, de mar ou de costa. Depois temos a outra subespécie que é a subespécie continental, que é a subespécie sinensis. E a subespécie continental teve, desde o final dos anos 70, uma explosão demográfica absolutamente extraordinária e tem vindo a expandir-se para o norte, para o leste, para o sul e para o oeste. E portanto, eles ocuparam a Europa praticamente toda e é também uma grande parte dos indivíduos invernantes que nós cá recebemos são dos sinensis e são estes que invernam também nas albufeiras do interior, embora possam invernar nos estuários também. E são estes que começaram a nidificar em Espanha e mais recentemente em Portugal, porque eles realmente expandiram-se para a Europa toda. E estes nidificam muitas vezes em água doce. Como é que se distinguem? Há aspectos morfológicos que permitam fazer a distinção das duas subespécies? Não é muito fácil porque há indivíduos intermédios, mas tipicamente, tipicamente, os sinensis, quando chega a época dos ninhos, que é de março para a frente, mas eles no final do inverno, fevereiro, já começam a ficar com essas características, a cabeça fica muito mais branca. Portanto, toda a parte posterior, já atrás das faces, quase na nuca, fica toda branca. Embora os atlânticos também possam ficar com algumas penas brancas, mas muito menos. Portanto, os sinensis têm muito mais branco na cabeça quando se aproxima a época dos ninhos. Além disso, o bico é um bocadinho menos robusto, portanto, é mais curto e menos espesso, embora esta característica seja difícil de avaliar. E depois, na bolsa gular, naquela parte amarela que eles têm junto à base do bico, o ângulo, isto agora estou a tentar explicar, mas isto no webinário está apresentado de uma forma mais fácil de entender, porque tem lá desenhos. Há um ângulo que é feito entre as duas mandíbulas, entre a parte de cima e a parte de baixo da bolsa do lado, e esse ângulo é mais fechado nos atlânticos e mais aberto nos sinenses. E claro que isto à vista é muito difícil de avaliar, até porque há indivíduos intermédios, mas em fotografia, por exemplo, vê-se bem. Quando o ângulo é muito aberto é um sinenses, quando o ângulo é mais fechado é um carbo. Portanto, resumindo, assim à vista se fizermos um corvo marinho a passar ao longe não sabemos de que espécie é, mas se estivermos a vê-lo de perto ou tirar fotografias e se for perto da época dos ninhos, em muitos casos dá para perceber. Portanto, e a maioria dos que nós temos cá e no resto da Europa são sinenses, porque, apesar desta enorme explosão demográfica que houve, o escarbo, a população de carbo-carbo manteve-se estável ao longo, desde 1970 para cá. Portanto, esses praticamente não aumentaram. Os que aumentaram são os continentais que são os que nitificam em água doce e que, obviamente, tiram partido das atividades humanas ligadas à piscicultura, o que faz com que esta espécie seja uma espécie um bocadinho mal amada, não é? Porque os coros marinhos já percebem-se que há ali muitos recursos piscícolas que são o seu principal alimento e, portanto, acabam por tirar partido disto. Mas esse tema da relação com os seres humanos acho que vai ter que ficar para a próxima ronda. Pois é, senão ficávamos aqui mais meia hora a falar, sim. No mínimo. De qualquer forma, eu remeto novamente para o webinário porque no webinário eu falo também um bocadinho dos projetos que a União Europeia tentou fazer para fazer uma boa gestão da presença dos coros marinhos de faces brancas na Europa. Portanto, quem tiver interesse em saber mais sobre esta espécie poderá então ver este webinário que está no canal YouTube e que se chama Coros Marinhos de Faces Brancas História de uma Explosão Demográfica. Foi em março de 2022. Para deixarmos aqui também um desafio aos nossos ouvintes e para quem gosta de observar e fotografar estas espécies estas aves há aqui um pormenor interessante sobre o coro marinho que é um olho verde espetacular que aquilo quando se apanha a luz mesmo ajeito dá umas fotos extraordinárias. É verdade, cor de mar, não é? É verdade, é impressionante. Portanto, fica aquele desafio para tomarem atenção a esse pequeno detalhe que é muito giro. Muito bem. Pronto, temos mesmo que fechar. Sim, é isso mesmo. Obrigadíssimo. Mas voltaremos em breve com mais uma espécie. Sem dúvida. Até à próxima. Até à próxima. Tchau. 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 Tchau.